Uma criança foi atingida por bala perdida e está internada em estado grave em Porto Alegre, né Paloma Poeta? Bom dia pra você, como aconteceu isso? Olá, bom dia. Olha, a principal suspeita da polícia é que o alvo dos disparos era na verdade o tio do garoto. O menino havia ido até a padaria para comprar pães, onde encontrou o tio. E na volta para casa, os dois estavam juntos, quando homens armados se aproximaram e começaram a atirar. Ainda de acordo com a polícia, a família do menino, que tem ligações com o crime organizado. Vale lembrar que Porto Alegre vem enfrentando uma onda de violência. E há cerca de um mês, a Força Nacional de Segurança desembarcou na capital gaúcha para tentar conter então esses altos índices da criminalidade. Mas o número de mortes segue aumentando. Voltamos à redação do Fala Brasil.